Um bloco de concreto cai de um viaduto atingido por um caminhão e mata uma juíza em São Paulo. Policial militar com filho no colo mata dois assaltantes em farmácia do interior paulista. Carro desgovernado invade uma padaria e por pouco não causa uma tragédia. No Rio, a prisão de dois suspeitos de assassinato que tentaram enganar a polícia. A marinha americana detecta ruídos que podem ser do submarino argentino desaparecido. O capitão do submarino informou no último contato feito na semana passada que a embarcação apresentava um problema com as baterias. O fim de um dos assassinos mais famosos do mundo. Charles Manson, líder da seita que matou a atriz Sharon Tate, morre nos Estados Unidos. O comércio lidera a criação de 76 mil empregos com carteira assinada em outubro. Feriado e a expectativa do 13º salário enchem regiões do comércio popular em São Paulo. Tem que comprar as coisas para a família toda. A imagem da rodada no Brasileirão. Jogadores do Flamengo se desentendem em campo na vitória sobre o Corinthians. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um caminhão derrubou parte de um viaduto e isso causou a morte de uma juíza em São Paulo. Esse é um tipo de acidente comum na capital paulista, porque muitos caminhões circulam com excesso de altura. E a transportadora dona do caminhão afirmou que o veículo transitava dentro dos padrões legais e que outros caminhões da empresa passam pelo local há pelo menos cinco anos sem registro de incidentes. Dois assaltantes foram mortos numa farmácia no interior de São Paulo por um policial militar. O PM estava de folga e, mesmo com um filho no colo, não hesitou ao perceber a presença dos criminosos. Uma história mal contada levou a polícia a esclarecer um homicídio na Baixada Fluminense. O criminoso foi até a delegacia dar queixa como se fosse a vítima, mas nem imaginava que a mentira já tinha sido descoberta. Um estrangeiro candidato a frade foi preso suspeito de pedofilia e favorecimento à prostituição dentro de uma paróquia em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma mãe descobriu que o homem que atendia como psicólogo abusava sexualmente de adolescentes durante a consulta. O Conselho Regional de Psicologia informou que Wagner não tem registro e poderá ser denunciado por falsidade ideológica e também exercício ilegal da profissão. O roubo de carro já se tornou um crime comum em todo o país, mas nesta madrugada em São Paulo até a polícia se surpreendeu. Uma quadrilha levou uma ambulância e ninguém sabe ainda qual foi o verdadeiro objetivo dos assaltantes. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. E o pagamento do décimo terceiro salário deve injetar até 200 bilhões de reais na economia, segundo o Diese. A primeira parcela deve ser paga daqui a 10 dias. O feriado da consciência negra e a expectativa desse dinheiro extra no bolso lotaram as tradicionais regiões de comércio popular de São Paulo. As imagens de satélite mostram um canal de nebulosidade desde o norte até o centro do país. Amanhã, a chuva ganha intensidade entre o Rio de Janeiro, sul de Minas e o norte paulista. Uma nova frente fria se forma e a chuva volta à região sul, começa no estado gaúcho e avança até o Paraná. A chuva se espalha pelo centro-oeste, pela região norte e parte do interior nordestino. O sol predomina apenas em algumas áreas do nordeste. Em Porto Alegre, dia nublado e com chuva, máxima de 26 graus. Em Campo Grande, chuva no fim da tarde e calor de até 31 graus. No Rio de Janeiro, dia chuvoso com risco para transtornos, máxima de 28 graus. Em São Paulo, chove até quarta-feira com temperaturas que não passam dos 25 graus. As buscas pelo submarino, que desapareceu com 44 pessoas a bordo na Argentina, entraram hoje no quinto dia. A Marinha dos Estados Unidos disse que detectou possíveis ruídos da embarcação. Morreu aos 83 anos o criminoso Charles Manson, que aterrorizou os Estados Unidos na década de 1960. Chefe de uma seita satânica, Manson ordenou uma chacina e cumpria a prisão perpétua. Ele inspirou livros, filmes e séries de TV. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, tomou posse hoje e defendeu a continuidade das operações de combate à corrupção, como a Lava Jato. Segovia criticou a investigação da Procuradoria-Geral da República envolvendo o presidente Michel Temer. O deputado federal Alexandre Baldi vai assumir na quarta-feira o Ministério das Cidades no lugar de Bruno Araújo, que pediu demissão. A troca de comando nos ministérios é uma estratégia do governo Temer para aprovar a reforma da Previdência. E veja daqui a pouco, o Brasil tem o sétimo mês consecutivo com abertura de vagas de emprego com carteira assinada. O comércio de pequeno porte espera aquecer vendas na esteira da Black Friday. É já já. A agressão que um ator negro sofreu em um terminal de ônibus em São Paulo foi filmada por câmeras de segurança. As imagens mostram que os vigilantes permitiram que o jovem fosse agredido. Em dez anos, os casos de racismo aumentaram 200% no Brasil, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos. São Paulo e Rio de Janeiro têm o maior número de denúncias. O Dia da Consciência Negra foi marcado por manifestações contra o racismo e contra a desigualdade. Amanhã, o deputado Jorge Pisciani sai de licença da presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pisciani só voltará a comandar a lege em fevereiro de 2018. Ele disse que vai dedicar-se à defesa dele e do filho. O pai de Pisciani é acusado de corrupção, entre outros crimes. Já o filho, de lavagem de dinheiro. Enquanto estiver licenciado, Pisciani não receberá salário. O deputado Wagner Montes deverá substituir. E a seguir, Greenpeace denuncia que o governo brasileiro favoreceu empresas britânicas num leilão do pré-sal. Por que os times do Rio de Janeiro vão torcer para o rival Flamengo ser campeão da Copa Sul-Americana? Você vai saber, já já. Documentos obtidos pelo grupo ambientalista Greenpeace levantam a suspeita de que o governo brasileiro cedeu a pressões do Reino Unido no leilão do pré-sal. Mudanças na legislação ambiental e tributária favoreceram petrolíferas britânicas que entraram no negócio. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, negou que a pressão do governo britânico tenha influenciado na decisão de estender o programa de isenção fiscal para o setor de petróleo e gás. Um ex-assessor parlamentar da Câmara disse para a Polícia Federal que os irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima ordenaram a destruição de documentos que comprometiam os dois políticos do PMDB. De acordo com o depoimento, Job Ribeiro Brandão teria jogado provas no vaso sanitário. A defesa dos irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima não respondeu ao nosso contato. O vice-presidente de telecomunicações do grupo Televisa foi encontrado morto no México. Adolfo Lagos, de 69 anos, baleado durante uma viagem de bicicleta, era suspeito de corrupção no caso FIFA. Lagos foi citado numa delação em um tribunal de Nova York na semana passada. E o Partido Governista do Zimbábue começou hoje o processo de impeachment do ditador Robert Mugabe. Mais de 76 mil vagas de emprego com carteira assinada foram abertas no Brasil no mês de outubro, o sétimo mês consecutivo com resultado positivo. O comércio foi o setor que mais abriu vagas, seguido da indústria de transformação. No acumulado do ano, o país criou 302 mil postos de emprego formal. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Não são apenas as grandes marcas que estão apostando nos bons negócios da Black Friday. Não, pequenas empresas também querem aproveitar as vendas. As promoções das lojas online já começaram. E agora o futebol. Cerca de 100 mil pessoas foram às ruas de Fortaleza comemorar o acesso do Ceará à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, Havaí e Palmeiras vão empatando em Florianópolis. E como o título já definido, os clubes estão agora de olho nas vagas para Libertadores. Muitos torcedores estão na expectativa de que o rival conquiste um título para tentar uma vaguinha no torneio continental. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.